Fala aí galera, o Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de Mercado de Sobrevivência E galera, muito importante, já vai deixando seu like aqui embaixo que é muito importante Porque eu disse que era importante E também, se inscreva no canal se você não for inscrito Olha só galera, é muito importante mesmo, eu não pedi ali Então, faz o esforço aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos, cara E insista pra eles se inscreverem no canal, eles não vão se arrepender, beleza? Beleza, muito bem, e se liga no naipe do nosso mapa, tá muito bonito olhando aqui de cima e lá de baixo Mas ainda eu fiz duas modificações que vocês vão ver daqui a pouquinho E vocês não vão acreditar galera, o resultado que foi galera, ficou muito, mas muito bonito A única coisa que eu não fiz ainda foi remover aquelas dois andares da farm de ferro aí, ali Que eu vou remover no... pro próximo episódio eu removo, beleza? Eu prometo Muito bem, então, olha só a nossa farm de galinhas aí, vamos descer lá, vamos ver quantas galinhas já tem ali Ah, tem pouca, tem pouca, tem pouca, não, eu queria ter caído aqui, beleza É, tem pouca, mas tem muita, né, se é que você me entende Se você entende o meu raciocínio Beleza, eu não queria ter caído ali dentro Boa, olha aí um chegando E olha só galera, vamos ver se vocês reparem aí nas modificações O céu ficou um pouco mais limpo Olha aí galera, as modificações foram feitas Não foi por mim, tá? Quem removeu as coisas pra mim foi o meu irmão, tá? Que pra quem não sabe, ele tem um canal aqui no YouTube Ele entrou aqui no server, abri pra ele E ele fez as modificações, né? Ele removeu a árvore, eu pedi pra ele Ele só usou o isqueiro Só usou o isqueiro, essa foi boa E a árvore é onde estavam os passarinhos, beleza? Ficou muito épico galera Deixa eu mostrar pra vocês desse lado aqui E depois quando a gente remover ele da farm de ferro Vai ficar melhor ainda Peraí, peraí, peraí Deixa eu dar um contorno na casa aqui Caraca velho, toma cuidado Olha só galera, ficou muito mais limpo A montanha-russa dá pra ver muito melhor 100%, eu achei que o mapa ficou muito mais épico galera Com certeza E bom, nós temos a parte da muralha E sim, nesse episódio vamos fazer aquela parte de trás ali Vai ficar show demais, beleza? Vamos então atrás dos itens A gente vai precisar de muita pedra Eu não tinha feito isso no episódio anterior Porque eu não tinha pedra, né galera? Então agora eu acho que eu vou conseguir Vamos minerar muito Vou pegar os pedregulhos que eu tenho lá Aliás, eu não tenho pedregulho nenhum Aliás, eu tenho dois pegs aqui, mas é pouco Vamos colocá-los nas fornalhas Pra ir virando pedra E o resto você já sabe, né? Vamos lá na farm De... A farm de... A farm não, perdão Lá na floresta de carvalho escuro E vamos pegar... Ah... Muito carvalho escuro É isso aí Tá, isso daqui a gente vai precisar também Legal Eu acho que é somente isso por enquanto Opa, tábua de carvalho Caraca, velho Olha só, tem muito carvalho aqui Obrigado, obrigado, obrigado Olha aqui Ótimo Isso aqui eu posso deixar ali Por enquanto Isso daqui a gente vai ocupar também Isso aqui eu posso deixar ali Fica Fica, fica Vem pra mim isso daqui Eu vou colocar o nome de vocês depois Tá Eu vou levar essa chucar junto Temos quatro chucar aqui Eu deveria pintá-la de outra cor Deixa eu ver se tem um corante legal aqui Um verde-limão Caraca, um verde-limão ficaria show, hein Aí, ó Beleza Bom, galera A parte de minerar Lembrando que a mina está pra cá Agora, vamos descer lá E vamos tentar procurar muito diamante Caraca, velho Primeira, nossa Primeira vez que Eu consegui descer tanto assim Mas quase morri também, né Pra quem não lembra Isso aqui é a camada 11 A gente encontrou o diamante aqui No episódio anterior Vamos ver, vamos ver Acho que eu vou descer mais Um pouquinho Por aqui Lembrando que o intuito aqui Não é pegar diamante, né É pegar pedregulho Mas vamos unir O útil ao agradável, né Mais ou menos isso Enfim, vamos lá Vou minerar Vamos nessa Ah, não É mentira Uhul Lembrando que a gente tem fortuna aqui Que delícia, velho Quer pegar diamante Maravilha Lápis azul Então, caraca 19 diamantes, galera Que delícia Que maravilha, velho E se você ainda compartilhou Com seus amigos Compartilhe o vídeo aqui A série Compartilhe o canal Em geral com seus amigos E eu tenho certeza Que vocês curtirão demais, galera É muito importante mesmo, tá, ok Compartilha aí Bom Eu preciso de mais Mais, mais, mais Mais Tochas Então vamos fazer aqui Maravilha Eu já pego isso aqui Coloco aqui É isso aí Fiz um pack pouco Muito bom Ferro, não vou pegar A gente nem a farm, né Então tá de boa Vamos continuar aqui Pedregulho, pedregulho Beleza Maravilha Ah, não acredito Eu vou sair daqui Com o pack de diamante, cara Olha Uhul Que maravilha Camada 11 Cara, a gente tá com muita sorte Hoje, fala sério, mano Muito diamante, cara Nossa, eu saí da rota Que eu estava Mas vamos continuar por aqui Eu já volto pra lá A gente tá com muita sorte lá, galera Fala sério Vamos voltar ali Diamante, diamante, diamante Quanto eu já tenho? 28 diamantes, galera Eu mal comecei a minerar E se liga Na camada que eu estou Camada 6, galera Camada 6 É a camada dos diamantes Sem dúvida Camada 6 E 5 As duas são São os diamantes Vamos lá Deixa eu substituir aqui Boa Quando eu lotar meus pedregulis aqui E lotar as shulkers A gente vai levar lá pra cima, tá? E daí vamos voltar pra cá Porque tá muito, muito, muito Como eu posso dizer É... Tá muito bom, cara Tem muito diamante Mas agora parece que eles vieram Uma pausadinha, hein? Vamos cavar aqui dos lados Não sei Olha só, galera Lotou aqui quase tudo já Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu consigo fazer Boa Tá Só deixa eu fazer assim, ó Deixar o pedregulho aqui, ó Tudo junto Tá ok Eu coloco isso daqui ali Junto com a outra Tá legal Temos dois espaços Eu vou deixar o espaço Pra mais um pedregulho E mais outro, ó Aí Pera aí Acho que eu vou deixar tudo junto aqui, ó Vai ficar melhor Boa E boa Muito bem Estamos aí na nossa busca Por muito pedregulho E também Diamantes Por que não, né? Vamos lá Deixa eu puxar por aqui Opa, aqui é aquilo Ah, é carvão Entendi Uhuhu Uhuhu Vamos ver se não tem Car... Tem Lava aqui por baixo A princípio não Ihu 40 Diamantes Estou milionário Estou milionário Lá, lá, lá E agora O que eu vou fazer? O que o milionário faz? Ele não faz nada Ha Bom Vamos continuar aqui Porque eu quero mais diamantes Mais, mais, mais E mais E mais Virou um hobby agora Virou um hobby Caçar diamantes Olha só Eu acho que o carvão É muito importante também, galera Então vamos fazer assim, ó Vamos abrir um espaço Para o carvão Aqui Vai lotar esse Esse pack rapidinho Aqui tem mais Caraca, tem muito carvão, velho E bem... Se bem que a gente tava precisando Bastante mesmo, hein Olha isso Nossa, velho Muito carvão Fala sério Me dá mais carvão aqui Boa Era isso Restone A única coisa que a gente precisar A gente vem aqui pegar, né Diamante 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 Pra cá Não, também Beleza Diamante aqui Vai lá Vai lá Nada Vai lá Diamante 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 Ah, vai lá Galera Sabe o que eu encontrei ali? Nada Vamos encontrar o que eu encontrei ali Diamante agora Opa Opa Sinal vermelho Vamos fazer uma conversão à direita Beleza Podemos voltar pra lá Não sei também se a área vai voltar pra cá Tanto faz, né Pra direção que a gente vai O importante é encontrar diamantes E pegar muito pedregulho Vai, 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 vai Eu sempre esqueço de iluminar, cara Porque com a tocha na mão Ela já vai iluminando, né Isso é estranho Que maravilha E tem Olha É a segunda vez Se não me engano Que a gente pega diamante E tem lápis e lazuli junto Isso, cara É quase um pack, velho Inacreditável Inacreditável Eu vou ter que pegar Isso daqui de novo Vai lá Isso daqui também pode ir Não sei por que eu já não coloquei Isso daqui antes, cara Confesso que eu não sei por que Tá Eu não vou pescar mesmo Beleza Sai Isso daqui E fica Assim, ó Assim, ó Boa Boa Aí Genial Muito bem Vamos continuar agora A gente vai pegar muito mais, galera Muito, 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 muito mais 58 diamantes já, velho Você é louco? Você daqui com um pack de diamantes Hoje sim eu tô com muita sorte, cara Hoje sim está tudo vingando pra gente Eu estou muito feliz Por causa disso e muitas outras coisas Então vamos continuar Uh, 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 uh Lembra de tomar cuidado Porque tem lava aqui por perto Só isso que eu digo Muito cuidado Tem muita lava aqui por perto E agora nós vamos fechar um pack De diamantes, galera Um pack Olha só Que maravilha Show de bola, né, galera Muito bom Antes que tinha lava aqui por perto Porque eu ouvi Bom Estamos na camada Vocês ainda estamos no dia 865 Vou começar a colocar os dias, galera Em vez de episódio, vamos colocar dias Se bem que cada episódio a gente fica uns 3 ou 4 dias Então não faz algum sentido, mas enfim Eu acho que se a gente colocar dias fica mais legal, né Mais style dia 800, caraca, velho É da hora, né, é pesado É pesado Então vamos ver a relação a isso, né Muito bem, espero eu conseguir Sair deste labirinto gigantesco aqui Pra que lado agora? Pra que lado? Eu acho que é pra cá Tá, ali tinha lava Beleza Mas aqui eu não cavei pros lados ainda Vamos fazer isso então, né Vai que tem diamante aqui por pertinho também Nunca se sabe Muito bem, galera, estou voltando É... bem no início Quando eu comecei a cavar aqui, ó Eu não tinha cavado pros lados Então eu vou começar a cavar agora Pra ver se a gente encontra mais diamantes, tá? Por aqui Pedregulho Tem que pegar mais um pouco ainda Então quando eu terminar isso aqui A gente já parte Lá pra cima, beleza? Já conseguimos aí bastante É... Diamante Pedregulho também Ai, eu não acredito, velho Mais diamante Uhul Tem mais por aqui Tem mais que eu sei Tem mais Tem que ter mais Tem mais por aqui Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Olha ali, 14 Consegui 13 só aqui, velho Show Incrível Só isso que eu tenho que dizer Camada 6 É a camada que mais tem diamantes Pelo menos eu acho Opa, opa, opa Opa, opa, opa Caraca, velho Eu vou conseguir dois packs de diamante aqui E o mais da hora Se liga a picareta, velho Nem se mexeu ali a barrinha De danificação dela, né Ou melhor, a vida útil dela Tá ali 100% salão Porque tem remendo, né, cara Então a gente pega o diamante Já com XP Já reformamos ao mesmo tempo, né Muito bem Deixa eu pegar aqui Mais Pedregulho Não Pegar mais carvão aqui Boa Seguinte, galera Eu acho que Terminamos por aqui, então A parte da mineração Vamos agora Para a construção Para a construção lá, então Da muralha Beleza Partiu, cara Vamos subir lá e ver Tudo que a gente conseguiu Vamos nessa Agora sim a picareta Recomeçou a mexer ali, cara Porque não contei mais diamante, né Bom Eu já vou começar Jogando tudo na fornalha Vai lá Agora Caraca Boa Vai lá Boa Vai lá também Agora aqui Beleza Mesma Ops Mesma coisa Deixa eu ver onde é que está a Shuker Bastante pedregulho Maravilha Muito bem, galera Tudo lá já Mentira Faltou aqui Espera aí Aqui Beleza Agora sim Praticamente tudo lá Isso daqui Tchauzinho A gente não vai precisar mais Vou pegar isso daqui Porque eu vou fazer mais É Mais, mais, mais Espera aí Me dá isso aqui Aí Eu vou fazer mais Bloco de carvão, galera Com isso daqui, ó Boa E boa Aí Show Sem esquecer que a gente tem bastante carvão aqui também, né Velho Olha isso Acho que eu vou fazer igual lá na série de hardcore Vou deixar tudo em coluna Aí, muito bom O lápis lazuli A gente deixa ali também Cadê o peixe assado? Vamos colocá-lo Aqui Não tem espaço Aqui então Também não tem espaço Ali Boa E os diamantes Caraca Galera Temos muitos diamantes Velho Nossa Dois packs de diamantes Mais Show de bola Realmente Incrível Muito carvão também Aí Muito legal, galera Muito bom Bom, simplesmente então Eu vou esperar Todas aquelas fornas Desligarem Apagarem Fogo Aí todos os pedregos Serão bons Prontos, né E depois a gente continua Ok Até Daqui a pouco Então É nóis Valeu Muito bem, galera Que vocês podem ver Tudo prontinho Que maravilha Vou pegar tudo aqui Rapidão E vamos começar A construção De mais uma parte Da muralha Se liga, velho Caraca A gente tem pedra aqui Pra, sei lá Fazer o que Uma muralha Ai, que piada boa Eu sou muito humorista mesmo Bom Vamos Até lá, galera Lá, 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 lá Eu vou fazer assim, ó Dois packs De jogo de pedra A gente vai precisar de escada também Mas eu vou deixar pra usar as escadas No fim Somente Deixa eu ver Aqui Caraca Quase que eu dei de cara ali Tá Eu vou fazer uma outra torre Mais ou menos Por aqui A gente tem essa passagem Mas essa passagem aqui Eu vou fazer diferente Então Eu vou construir mais ou menos Outra torre Aqui, galera Por aqui Outra torre Inclusive Eu vou deixar Meio encaminhado já Então Ela Ah, peraí Não vai dar pra fazer isso agora Porque a gente tem que Ter bem O centro Da muralha Aqui, ó Então eu vou ter que passar Isto aqui Pra cá Boa Deixa eu tirar todas essas coisas Do caminho Beleza Boa Aí, galera Ó 3, 4 e 5 1, 2, 3, 4, 5 Mesma coisa aqui E pra finalizar Aqui, ó Show de bola Maravilha Vamos deixar no mesmo nível Isso é muito importante Mesmo Muita gente não sabendo Mas o nível Precisa ser sempre Meio ficado Boa Então é basicamente isso Bom Eu vou levantar Essa torre aqui Da mesma altura Que aquela lá Só que essa daqui A gente vai ocupar Bem mais bloco Porque Ela está Num lugar mais baixo Né? Como você pode perceber Mas nós teremos Que deixar na mesma altura Então vamos Nessa Partiu lá, galera Vou levantar aqui Vou tentar ver Mais ou menos no olho Depois eu faço A medição ali Tá, ok? Muito bem Então, vamos lá Muito bem, galera Mais ou menos Eu acho que Não, eu acho que ainda não tá, velho Eu não acredito Eu não acredito Numa coisa dessa Deixa eu pegar a pegada Que não tá aqui suave Eu acho que ainda não tá É no próximo bloco Pra cima Então vamos tirar Isso daqui Isso daqui também E colocar Mais um Pra cima Cuidado pra não perder Meu bloco Boa Agora sim, hein? E eu vou precisar Cadê, cadê, cadê? Eu acho que tá aqui Carvalho escuro Beleza, tá aqui Ah, isso daqui também Tá Vamos colocar As tábuas de carvalho escuro Aqui, galera Porque é assim Que tem que ser Ok Calma aí Quase lá Caraca, velho Acho que vai faltar ainda Faltou bem um Fala sério Aí Bom Agora tem outra coisinha aqui, ó Que a gente tem que fazer Que é o seguinte Ali Ali E aqui Eu acho que era mais um pra cima Mas tudo bem Tá Não Tá certo, galera Tá aqui mesmo Ok Vocês já sabem que essa outra parte ali É escada Bom No meio da torre Tem a escadaria Acho que eu vou fazer isso depois, né? Realmente Tá É... Crash table Era pra eu ter um crash table comigo? Esse pá tá aqui, ó Não Não está aqui, não Deixa eu fazer uma, então Não sei por que esse bloco tá aqui comigo Se eu descartei ele faz tempo aí Boa Tchauzinho Vamos fazer o seguinte É... Eu disse escadas E também escadas de... Nessa daqui Que a gente vai ocupar também E escada de tchol de pedra, galera Vamos fazer aqui, ó Bom Vou começar a colocar essas 36 aqui em cima Acho que a maioria de vocês sabe como que faz Boa Boa, boa, boa Opa E a última aqui Vamos ver quanto que a gente gastou Aí Nós tínhamos 36 Agora nós temos somente 16 Foram gastar as quantas? 20 escadas Show de bola Vou fazer mais um pouquinho aqui, então Olha aí Temos 20 aqui Para a parte de baixo Tá É... Nessa parte de baixo aqui Nós temos que fazer o seguinte Acho que eu vou começar fazendo isso daqui primeiro, ó Eu vou levantar toda essa parte aqui Da... Do muro, né? Vou te chamar de muro Muito bem, galera Acho que eu cheguei na altura certa já Ou será que não? Acho que tá uma altura bem boa, sim Fazer mais nada do que isso Acho que seria desnecessário Seria... É... Gastar item A toa, né? Então acho que eu vou deixar assim, galera Fala sério Muito bonito Esse crepus do Minecraft Esse mapa tá muito lindo, velho Bom Próximo passo a partir daqui É o que? A gente tem que colocar Deixa eu ver Caraca, velho Eu nem lembro mais Tá, lembrei Eu acho que é aqui É aqui É isso ou não é? Deixa eu ver Tá, é assim Eu tenho que colocar Isso tá aqui na lateral Ah, não Calma aí Esse caminho do meio aqui Ele é... Eu fiz os outros com o carvalho? Acho que foi, né? Eu não fiz com... Com a pedra Caraca, velho Se eu fiz com a pedra Eu errei muito Porque é com... É com o carvalho Caraca Esse pulo é massa Vamos colocar as tochas aí, ó Legal Boa Tá, vamos ver Na outra parte da muralha lá Nossa, o brilhado por cima Mas eu tenho certeza Que foi de carvalho Ó Carvalhão Eita Calma lá Carvalho Aí dos lados pedra Tá Beleza, então Agora sim Fez sentido Vamos lá Caraca, velho Encheu de mob ali embaixo, mano Como assim? Assim Olha lá Tem três creepers Quatro Um, dois, três Quatro É isso aí Vou tirar aqui Legal Perfeito Aqui mesmo Que eu queria Beleza Ficou certinho, né galera? Show de bola Muito bom Gostei Gostei Quase lá E se liga aqui dentro Não tem quase nada de mob Spawnado, né? Mas olha pro lado de fora Muito mob Fora o caminho ali, né? Que também ficou muito legal Caraca, velho Tá muito show E logo o download, né? Estamos no episódio 199 Se não me engano E no episódio 200 O download Para todos vocês aí Né, galera? Realmente épico Episódio 200 Download Eu já vou ter arrumado Aquela farm lá Muito bem E outra coisa, galera É É a farm de trigo Que não vai funcionar, não Porque eu fiz ela muito perto Da farm de ferro Eu espero que ela não atrapalhe A farm de ferro Eu acho que não vai Porque eu fiz a farm de ferro Primeiro, né? É, eu espero Senão a gente vai ter que Remover ela urgentemente Sem falta, né? Eita As pedras estão acabando Estou começando a ficar Preocupado Porque a gente não tem mais Também, cara Pô, acho que vai ter que Dar outra minerada Aquelas E conseguir mais, né, cara? Esse show Imagina conseguir muito mais É Daquele diamante Seria épico Pô, se a gente Menerar a gente consegue Tranquilo A gente vai conseguir Uns 200 mil packs De diamonds Eu vi a galera falando Assim, faz farm de diamante Se existisse Eu faria, né? Ninguém sabe fazer A farm de diamante Eu acho que nem Os criadores do Minecraft Saibam fazer Ou talvez saibam Seria muito épico, né? Seria possível Fazer uma farm de diamante Seria épico Ou não Às vezes ficaria sem graça Porque, imagina Uma farm de diamante, velho Você ia conseguir tudo Imagina se fosse fácil De fazer ainda Você aí No primeiro Dia de sobrevivência Vai lá e faz Uma farm De diamantes Que louco Bom, deixa eu fazer aqui Mais escadas Porque faltou Vai precisar de bastante Bem mais Boa Boa A parte de cima aqui Do corredor Eu terminei Agora Nós precisamos fazer A parte de baixo Dos corredores, né? E também Aqui, galera Ó A parte de baixo Eu chamo de coroa Essa parte da torre ali A parte de baixo Da coroa Da torre Beleza? Aqui Em todos os lados Bom Eu vou fazer o seguinte Porque tá acabando a pedra Vamos fazer assim Ah Desse daqui Tem que fazer mais Desse daqui Mais escadas Bem mais Faltou Tá Vamos descer lá Boa Descida suave Opa Não era isso aqui Ah Pera aí Deixa eu ver se consigo forrar aqui com 18 Fala sério Vamos iluminar Pra não spawnar nenhum mob Tá legal Depois Opa Depois eu venho aqui e coloco Tá O que faltou De tábuas O importante agora é levantar aqui Esta torre Caraca, velho Aqui em cima não tá iluminado Olha que perigo Tá legal Desse daqui agora Boa Boa Coloquei lá na parede Maravilha Já era Show Tá muito bom Deixa eu ver se Vou lá de dentro Ok Ah Olha aí Que legal que ficou Ah Deixei lá em cima As Como é que se chamam As Shulkers Deixa eu buscar ela lá Porque eu preciso do Das cercas E também porque é bom Deixar ela lá com a gente Cadê Cadê Deixa ela embaixo Vou deixar ela Ah Deixa ela em cima Caraca Esse salto aqui é muito épico Velho Fala sério Aqui tá ela Minha Shulkers Minha Shulkers Aí Tá ok Ah Não tem mais nada Aqui dentro Que eu vou usar No momento Beleza Muito bem galera Temos que fazer a parte Debaixo ali Não vou fazer agora Porque acabou minha pedra Mas O quanto antes A gente vai fazer Beleza Vamos olhar mais de longe Aqui como que ficou isso E de mais alto também Ih Olha lá Caraca Galera Tá muito legal Ficou muito bonito Ficou gigante Né velho Deixa eu parar aqui Muito legal mesmo Olha isso Que coisa linda Velho Caraca Galera Tá insano Bom Muito obrigado por assistir Espero ter curtido E até os próximos episódios Então galera Beleza Olha Tirei uma pin sem querer Valeu Forte abraço Que bem E até lá galera Tchau Tchau Tamo junto Nóis Falou Galera Se você está querendo Comprar um smartphone novo A oportunidade é agora A linha Nefro X1 Max Da gigante TP-Link Está com uma promoção insuperável O Nefro X1 Max Trai em seu design Ultra fino Uma câmera cheia de opções Que vão te surpreender Por exemplo Modo Embelezamento Foto Noturna Foto nítida Em movimento Um processamento superior Para executar aplicativos Sem travamento Um leitor biométrico Hiper rápido De abertura Em 0.2 segundos E quanto mais você usá-lo Mais rápido ficará Uma bateria Com carregamento rápido E menos consumo E muitas outras coisas Confira tudo na loja do canal Primeiro link na descrição E sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri